Mas é isso, eu tava falando no outro vídeo, Lave e Fala, eu tive que cortar o vídeo porque a câmera deu problema, essa câmera sempre dá problema. Mas de qualquer forma eu tô voltando agora com esse vídeo pra indicar os canais, tá bom? Então vamos lá, no vídeo anterior eu tinha indicado o canal da minha amiga Receitas da Tina e da Jane Rodrigues. Vamos lá pessoal, vamos lá prestigiar o canal delas, vamos lá dar um apoio pra elas, conversar com elas lá nos comentários, nos vídeos dela assistir. E se você que me assiste e gosta do meu canal e gosta de mim também, então eu peço que vocês também vá no canal delas e possam estar conhecendo elas também, incentivando elas a quem sabe tá fazendo algum vídeo de vez em quando e retomando com o canal das outras porque é muito bom o canal delas. A Tina mora na Inglaterra e a Jane mora no interior de São Paulo, acho que é interior de São Paulo, mas de qualquer forma eu tô aqui reforçando o meu pedido do meu vídeo anterior. O link de todos os canais que eu vou falar vai estar na descrição deste vídeo, tá bom? Eu gostaria de pedir que vocês avaliaçam esse vídeo, se inscrevessem no meu canal e ativem o sininho pra receber novas notificações. Eu tô escutando uns comentários no YouTube que quem tá dando like nos vídeos e comenta no YouTube tá mandando as notificações e quem não faz isso, ele não tá enviando as notificações. E também se vocês derem like aí pra mim, me ajuda na divulgação do meu canal, tá bom? Mas então vamos lá. Então agora eu vou estar indicando pra vocês o canal das minhas amigas. Todas são amigas do meu coração, amigas pessoais, algumas delas se tornaram amigas pessoais, né? As outras amigas, mas que às vezes a gente não tem muito contato, mas que eu tenho um carinho todo especial por elas, tá? Da minha amiga, mais que amiga, né? Que se tornou uma amiga pessoal, a Adriana do canal Adriana Matos, a Maria também, uma querida, minha amiga lá de Portugal, um amor muito sábia, pera bêbada. A Manuela do canal Coisas de uma Esposa também, uma amiga pra vida. A Amanda, Coisas da Amanda também, é uma amiga que é desde o início que eu comecei com o meu canal, a gente se conheceu num grupo de interação e de lá pra cá a gente não perdeu o contato. Se afastamos um pouco, ela também tinha saído do canal dela, retomou com força total e eu convido você a assistir que ela já tá chegando a quase um K. Vamos ajudar a Amanda a chegar a um K também. O canal da querida amiga Vanessa Ciene, que me ajudou muito no início do meu canal e até hoje me ajuda uma grande amiga. A Cleide do canal Baiana Revoltada e tem o canal da filhinha delas, as gêmeas, Laura e Luisa. O canal da Sheila Mesários, que é uma querida também, e a Sheila, meus parabéns, Sheila, a Sheila já chegou a 7K, um canal muito bom mesmo. Duas queridinhas que eu conheci agora são umas fofas. O canal da Alessandra Sampaio, Beleza e Culinária, que ela já tinha um canal há algum tempo e ela tava parada. E eu gostaria de agradecer, Alessandra, que você me agradeceu lá no seu vídeo de 100 inscritos. Eu fiz com todo carinho, com todo amor e eu convido os meus amigos a assistirem o canal dela, que é um canal de muita qualidade. Ela é uma paranaense que mora lá em Curitiba e acompanhe lá que vocês vão gostar, as dicas, as receitas que ela tem. Um amorzinho também, a Priscila Moura, do blog da Prio. Ela mora lá no Distrito Federal, ela também tá chegando a quase 1K. Vamos ajudar ela, a Amanda e a Alessandra a chegar até lá, porque as outras meninas já passaram, né? E tem algumas que ainda não passaram, mas vamos ajudar as que não passaram ainda, os canais que são maiores, a ajudar. Porque uns ajudando aos outros, a gente chega lá, né? A Valéria Sartori, que é uma amiga muito querida. A Rosa Flaviano, que é uma amiga assim que eu perdi um pouco o contato com ela, mas que nós estamos conversando de novo no YouTube. E que ela também tá um pouco sumida com os vídeos dela, que ela também tem um problema com a tia dela lá, né? Mas vamos também lá no canal da Rosa e dar uma força pra ela, pra ela poder retomar e gravar os vídeos do Brechó, da vida dela, que a gente gosta de acompanhar, né? A Maiana Souza, que é uma querida amiga, que também tem canal. Samara, que também não chegou a 1K, também que é do canal Mamoraz na América, mora nos Estados Unidos, grava muitas coisas legais de lá pra gente conhecer. E eu gostaria também de convidar vocês pra conhecer o canal dela e se vocês gostarem de se inscrever. A Silvinha Cotrim, que é um amor de pessoa. A Neide Vitor, que é o canal Neidoca, tem de tudo um porro, que moram aqui próximo da minha casa, ainda quero conhecer elas. São duas meninas que... duas jovens senhoras, né? Que eu admiro muito. A Neidoca também não conseguiu ainda chegar na 1K. Vamos ajudar ela. Ela tem vídeos muito bons lá e receitas, tudo, né? E eu gostaria de convidar vocês pra conhecer o canal dela também. A Cris Alves, Menina Aprendada, um canal muito bom. Uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, né? Todas são. E eu gostaria também de convidar vocês pra assistir o canal dela. A Su Martins, que é uma querida, que é um canal que eu gosto demais, com receitas e dicas maravilhosas. Agora ela tá com um especial de Natal, que são cada coisa uma mais linda que a outra. Uma criatividade, as mesas postas, muito linda mesmo. E esse último canal eu deixei pra falar agora porque é uma pessoa que eu conheci agora. E a outra pessoa que eu vou falar também é uma pessoa que eu já conhecia, mas que eu não tinha tido tanto contato. Que eu descobri que são pessoas maravilhosas. O primeiro canal que eu vou falar pra vocês foram a minha amiga... Desses dois canais que eu vou falar pra vocês, o contato que eu tive com elas foi através da Adriana, que é uma mulher maravilhosa, uma mulher sincera, uma mulher que é amiga de todos, ajuda a todos e sempre tá com a gente até o final. E foi através da Adriana que eu conheci a Stephanie e uma menina assim que também ela tá pra chegar na 1K, vamos ajudar ela. Ela é muito simpática, muito humilde, muito simples, mas é de um coração enorme. Então assim, eu aprendi a admirar muito ela e eu queria convidar vocês também pra ir no canal dela, tá bom? E uma menina, vou falar uma menina que eu não conheço ela, mas só vejo as mãos lindas dela, as unhas muito bem feitas, mas que eu tô pegando assim um carinho tão imenso e um prazer tão grande de assistir o vídeo dela. Que é a Mania Carioca por Angel Freitas. Pensa numa pessoa que eu não conheço e que ao mesmo tempo me faz assim assistir ela e sempre tá próxima dela, ali esperando os vídeos, né? Vídeos de comprinhas, de receitas e eu tenho acho que certeza que ela vai aparecer logo. Eu já vi assim uma foto distante dela, mas eu queria poder ver o rosto dela. E é isso, o YouTube traz isso pra gente, nos dá esse poder de tá conhecendo novas pessoas e também se mostrar a gente pra vocês que assistem. Esses são os canais das minhas amigas que eu acompanho diariamente, sempre que eu posso, às vezes eu não posso comentar, mas eu tô assistindo e dando um like. E os outros canais também que tão vindo no meu canal, na medida do possível que eu puder, eu vou assistindo e vou comentando e pretendo fazer um outro vídeo divulgando outros canais também. Todos os links vão estar na descrição do meu vídeo. Esse é o meu vídeo, desculpa se ficou muito extenso, mas eu queria fazer isso. E como eu falei, os vídeos agora vão ser de segunda, quarta e sexta, às sete horas da manhã. E também vai ter vídeo extra, quando tiver de terça e quinta, é a partir do meio-dia. É isso, eu agradeço a Deus, primeiramente por esse canal maravilhoso que eu tenho a oportunidade de estar gravando e mostrando pra vocês. Aos amigos que eu conquistei e sei que vou conquistar mais ainda e que sempre estão ao meu lado, sempre me apoiando e sempre me dando força. Peço desculpas se eu em algum momento falhei com alguma de vocês ou com alguém que tá assistindo o meu canal. Eu sou um ser humano passível de erros, mas eu sempre procuro nos meus erros fazer os meus acertos. Então é isso, um grande abraço pra vocês, eu gostaria de pedir que vocês avaliassem esse vídeo, se inscrevessem no meu canal, compartilhassem nas suas redes sociais caso vocês gostem e ativem o sininho pra receber novas notificações. Eu agradeço a Deus por tudo, um grande abraço e fiquem com Deus!